Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de filme de romance dramático excelente chamado Amor Pleno. Vou falar onde assistir da história e vou falar do elenco também que é muito bom. Então se você tá procurando um filme legal pra ver hoje, um filme diferenciado, fica aí comigo que eu acho que vocês vão gostar bastante. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal porque tem vídeo aqui todo dia, então se você gosta de dicas de séries e filmes, esse é o canal perfeito pra você. Então, bora pro vídeo. Amor Pleno é um filme de romance e drama lançado em 2012, já tem bons anos que ele foi lançado e que vai te emocionar com a trama. Ele conta com um ótimo elenco, encabeçado pelo Ben Affleck, ator famosíssimo de Hollywood, com certeza vocês aí conhecem vários filmes com ele. E junto com Ben Affleck, nós vamos ter a Olga Kurilenko, que é uma atriz que faz bastante filmes de ação, como 007 e Johnny English, além de já ter feito A Sentinela em 2021 pela Netflix. Nós vamos ter também a Rachel McAdams, outra atriz famosíssima, só que dessa vez por filmes de romance, como por exemplo, Questão de Tempo, ela que eu já citei várias vezes aqui no canal. E também o Javier Bardem, que dentre os seus grandes sucessos, estão Onde os Fragos Não Tem Vez de 2007. E apresentando os Ricardos, que ele foi inclusive indicado ao Oscar agora em 2022. Então são 4 pessoas no elenco muito boas e já é mais uma chamativa pra vocês assistirem. E a história do filme é o seguinte, um homem, que é feito pelo Ben Affleck, está descontente com sua vida e viaja a Paris e inicia uma profunda relação amorosa com uma europeia, que é a Olga Kurilenko. Ele volta para os Estados Unidos e se casa com essa mulher para ajudá-la a ter permissão de estadia americana. Mas após o casamento, a relação dos dois se degrada, nesse momento, ela encontra uma antiga namorada que é feita pela Rachel McAdams com quem inicia um novo romance. Amor Pleno está disponível no HBO Max, então se você tem a plataforma assinada, já pode correr pra assistir hoje mesmo. Como o próprio nome do filme fala, Amor Pleno fala sobre a plenitude do amor, até que ponto você gosta de uma pessoa, até que ponto você está gostando de outra. No primeiro momento, vamos ver um casal fazer de tudo para ficar juntos, aquela questão de conseguir um visto americano, de morar nos Estados Unidos, que a gente vê tanto por aí. E mesmo depois de toda essa batalha, acaba que o casal não consolida uma relação boa, não consolida uma relação duradoura. E aí acaba que ele encontra uma antiga paixão e começa a conversar com ela novamente. Esse filme aqui é bem emocionante, ele trata de ótimas temáticas, principalmente vinculada ao mundo adulto, a vida amorosa adulta. Então se você está procurando um filme bom pra ver hoje, Amor Pleno é uma ótima pedida. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, que quer ter um contato mais próximo comigo. É só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no TNH assistindo. É isso, valeu e até mais.